olá galerinha aqui tá falando aqui a baiana gr3n novamente aqui para o canal né espero que vocês gostem e apoia essa série aqui no canal cidadel forja with fire eu já trouxe esse jogo aqui antes dele ser lançado eu trouxe ele né que eu ganhei a chave do desenvolvedor trouxe ele aqui tem quase um ano né se não tiver um ano vai fazer um ano tem quase um ano que eu trouxe esse jogo e ele tem que foi legal no canal né o povo gostou depois que eu tenho que eu parei a série né o povo começou a gostar então o jogo foi bastante atualizado e eu resolvi trazer de novo esse vou dizer mais ou menos como é um jogo ele é um jogo de mmo com elementos de sobrevivência tem magia ele é um estilo harry potter tá com senhor dos anéis bem legal o jogo é bem interessante dá para você domar criaturas construir é tipo um jogo de mmo com sobrevivência tá bom tem dá para você jogar com seus amiguinhos tem servidores onlines dá para você jogar co-op siga player vai da sua preferência aí a gente pode dar um new game aqui a gente pode customizar um jogo tá a gente pode customizar um jogo onde você pode colocar aqui passo olho para você jogar com seus amiguinhos tá mas eu vou dar um new game e você pode vir aqui ver aqui que aqui tem vários servidores tá vendo para você jogar tipo arco e conan tá dá para você jogar pvp e pvp dá para jogar pvp e pvp aí com seus amiguinhos ai que barulho e quando passa o mouse aqui ó faz um barulhinho ó ó tá bom mas como eu vou jogar no siga player sozinha né sozinha 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 cadê cadê como é que eu faço para voltar aqui então a gente vai customizar aqui para gente vou botar um passo de que caso né alguém vinha jogar comigo né no um pouquinho mais mais para frente eu vou botar um passo hoje aqui e a playa versplê a saber o limite 40 não quero tanta gente eu acho que 5 experiência modificar experiência essas coisas é talvez zoom né podia aumentar aqui um pouquinho aqui ó porque eu tô jogando sozinha e série né botar vezes 3 a gente precisa seguir um pouco as coisas com mais rapidez né para o jogo não ficar amassante então galerinha o resto aqui eu vou tentar fazer aqui sozinha tá bom que tem configurar o serve e tal tá bom já volto daqui a pouco aqui a gente vem para criação de personagem tá eu vou criar aqui ela já volto tá galerinha terminei aqui tá maior barulho aqui o mapa tá fechado tá bom tá vendo essas estruturas aqui é o local aonde a gente pode spawnar eu acho que vou spawnar aqui aqui no meio é gente que barulho a gente tá nascendo do fogo né tá sendo forjado do fogo aí uma coisa rápida não mexer muito no personagem tá sendo forjado do fogo aí nosso personagem acho que tem esse barulho aqui de lava vou sair daqui que eu não aguento esse barulho mais não cadê? como é que eu saio? valeu meu deus esses cristal aqui dá para você fazer mana com ele pelo que eu me lembro já faz um tempinho que eu joguei o jogo o jogo mudou muita coisa vai ter eu vou ter que reaprender com certeza muita coisa aí e relembrar também falar aqui com essa mulher que eu não lembro que antes era mulher aqui é o nosso personagem que eu criei eu vou falar com ela tá clode vou coletar aqui as coisas vou coletar tudo porque tudo vai precisar de ó isso aqui é novo essas pedras não lembro essas pedrinhas aqui tem umas coisas aqui também esses negócios de lava aqui eu não lembro disso é novo as coisas aqui no jogo ó antes aqui tinha um laguinho de mana e um laguinho de vida aqui ó tem aqui ainda esse aqui você recupera a tua mana tá e esse aqui você recupera a tua vida tem muita coisa nova no jogo esses negócios aqui também eu não lembro não lembro mesmo é novo na verdade eu não lembro porque quando eu joguei não tinha isso tá deixa eu coletar as coisas aqui que ele está pedindo aqui em cima eu acho que vai ter um teleporter teleporter não era pra ter um teleporter aqui em cima opa não tem um baú aqui isso aqui também eu não lembro disso aqui não lembro dessa parte aqui também não o cara aqui pegando a missão tem muita coisa aqui esse cara também aqui essa parte aqui em cima não existia vamos indo ai vamos indo ai aqui ta o portal pronto ative o portal tem outro cara aqui também que esse negócio aqui é novo olha tem um monte de coisa nova tem mais alguém aqui para dar missão para a gente a gente pegava uma missão só com carinha uma missão básica tipo uma missão de tutorial explicando a gente a gente pegava uma missão só com carinho a gente e pronto olha aqui agora a gente anda por aqui tem todo um esqueminha aqui para andar a gente não tinha essa parte também que a gente andava por cima nem nada tá tá muito diferente o jogo galerinha muito diferente mesmo então para mim vai ser como se eu estivesse jogando assim a primeira vez legal vamos ver né se está melhor que antes porque o jogo eu gostava do jogo antes eu parei com a série porque o povo parou de eu colhar a série quando ai eu parei vamos continuar coletando aqui os recursos esse aqui está com picareta eita está travando um pouco né vamos sair lá fora agora né para a gente coletar recursos tipo enquanto está vendo esse esse dom aqui enquanto a gente ver aqui dentro aqui é safe tá nenhuma criatura nada entra aqui dentro para nos pegar a partir do momento que a gente sai ai pronto ele saiu do safe e vamos indo em direção ao perigo pois é deixa eu só ver uma coisa ai galerinha eu tomei um susto passei de nível aqui do nada meu deus do céu tomei um susto tá lá tem uns porquinhos eu quero pegar recurso como eu vou pegar o cara que copia que eu craft 5 clothes 5 clothes como eu vou craftar 5 clothes pera pera tá aqui está o nosso inventário né quando a gente passa de nível a gente ganha pontos para a gente colocar vamos colocar em vida ai eu to aqui agora eu quero ver como é que eu crafto aqui está o nosso aqui está o nosso truque nossas missões eu acho aqui está as nossas habilidades pode dar um ponto para pegar esse aqui aqui esse aqui é onde fica nossos animais que a gente vai domar eles ficam bem ali aqui cadê cadê espera que dá para a gente craftar depois eu quero ficar sempre o clothes acho que não vai dar para craftar tudo não ou vai eu nem sei porque que a gente está craftando ah é com isso aqui ó yellow pine agora eu lembrei 5 acho que nós fizemos nossas missões o ta pedindo 30 né de uma mulher a gente fez se você apertar tab você vê a mulher toda não você vê só metade ai uma é da onde a gente nasceu que eu não lembro da onde foi que a gente nasceu agora e aí e aí Tá, já tá nível 4 aqui, ele pediu pra gente fazer um negócio da natureza, eu peguei esse aqui, eu não sei se é da natureza, tem que fazer um fetiço, que se chama rastro, esse aqui, a gente vai colocar ele, aqui, não, eu quero colocar ele na minha varinha, isso, rastro, aqui, eu acho que é esse aqui mesmo, naturescência, aí, botei não, não lembro, hum, eu não lembro, como é que eu coloco, natural touch, extract, esse extract aqui, é varé de ressurge, esse que eu quero, mas não gastou, porque, choice, ah, é, eu tenho que colocar no slot aqui, pronto, aprendi, tá vendo? aí, tem outra aqui, que é o rastro, esse aqui, você vai tirar, vai minerar, né, tipo, minerar, é, vai cortar madeira com uma varinha, eu lembrei, como é que faz, esse aqui, também é muito legal, você pode botar ele aqui, nesse aqui, spell, não sei o que é que não é esse, tá, deixa lá, hum, rastro e spell, mas eu peguei o rastro e spell, por que que não tá, craft, eu craftei, não craftei? ah, é, esse aqui é o rastro, tá, mas, agora vamos usar, tá vendo, ó, isso gasta a estamina danada, agora, o outro é pra você minerar, porque tinha uma árvore ali, tá, deixa isso aí, vou ter que fazer lá fora, o outro é pra você minerar madeira, dá pra minerar pedra, dá pra minerar também pedra, tá vendo, dá pra você minerar pedra, a madeira com ele, aí, tá pegando por três pedras, a essência natura, ela quer que eu crie o poder que eu já tinha feito, isso aqui é boa, esse de light é boa, esse essence light é muito bom, olha como ela fica andando rápido, olha com esse, olha, ela anda rapidão, ah, craft extract spell, eu já craftei mesmo, vou ter que fazer de novo, vou ter que fazer de novo, pronto, só pra fazer mesmo, o cinco, tá, nós temos que usar ele, vamos só usar aqui nessa pedra aqui, vamos lá pra, ó, uhum, boa, tem mais tempo, build a pit fire, pit fire a gente vai ter que aprender aqui, deixa eu ver se eu passei, se eu passei, pit fire, a gente vai ter que aprender aqui, se vai precisar desse trono, é, pit fire aqui, depois a gente vai pegando aqui, desse lado aqui as coisas, pit fire a gente vai ter que, eu acho que não dá pra fazer aqui dentro, né, ou dá, no build, a gente vai aqui ó, aperto B, aqui é o trono que a gente acabou de aprender, que mostra na sua utilização, aqui é a parte de coisa, mais de que, pit fire, mas aqui não dá pra gente construir não, sempre lá pra fora fazer isso, e eu não quero dar esse lado aí não, vou desse lado pra cá, vamos ver se a gente consegue fazer um pit, uma fogueira aqui, então, aqui dá, pronto, fizemos aqui, boa, aqui a gente pode cozinhar, vamos lá, falar que a gente já fez, será que dá pra gente ver aqui, dá de volta, boa, ela quer que a gente mate, um boa, então, vou pegar essa aqui, que é da mais de 23, vou fazer aqui, outro spell, com esse aqui, tá, e vamos colocar Lighter, esse aqui vai curar, vai curar, espera, ah, esse aqui vai pra domar a criatura, verdade, esse lá era pra domar, esse aqui é pra domar a criatura, passar, hum, esse aqui é pra fazer o que, qual mesmo, teleporte, ou, esse aqui, eu acho que esse aqui, ele é pra, isso aí, esse aqui dá pra gente bater nas criaturas com ele, esse aqui, esse aqui é pra gente domar a criatura, o primeiro que eu fiz, tá vendo, ó, agora eu tô com 2 varianças, porque, vamos lá, tem um lobo ali, aqui a gente doma, e esse a gente, mata, tem um javali, tem um javali, e cozinhar a carne dele, vamos lá, aqui, tem um javali, tem um javali, tem um javali, vamo lá, tem um javali, esse jogo, dá um susto na gente, quando passa de nível, ui, tem um javali, tem que ter cuidado aí, pra gente não morrer, tem que abaixar mais o volume, aqui, esse aqui tá sozinho, tá sozinho, ali, nós estamos, tá vendo, um estilo Harry Potter, com varinha, né, se não pegar, precisa fazer, 30, float, né, aqui, tem mais um ali, cuidado, se teve um morto, a gente morre, esse aqui tá sozinho, ai meu Deus, meu Deus, tá dando umas travada louca, ó, o bicho tá correndo, antes, eu lembro que o javali, não corria, se corria, era pra cima, quando ria a gente, opa, fiquei sem mana, eu fiquei sem mana, ferrou, tem outro ali na frente, eu fiquei sem mana, eu fiquei sem mana, cadê meu, tem que fazer mana, tem que aumentar a minha mana agora, deixa eu ver se já tá bom, aqui, tá dando umas largadas, né, tá mal otimizado ainda, em coisa, eu coloco aqui, aqui, eu coloco minha fogueira, Vou começar a aumentar a minha mano agora É igual as coisas Porque o que ele quer que eu faça Eita Ai, a xinga está alta Dá para fazer 24 ali Está bem Quando está pronto ele fica assim Num saquinho Aí tu pega Vamos lá levar para a mulherzinha Opa Mas antes eu subir por aqui Agora foi Então antes a gente entrar aqui na mano A gente recupera a nossa mano Rapidão Cadê? Vamos lá entregar agora Para baixo aqui, né? Eu falei que aquele cara lá em cima devolvi a missão para ele Ele quer que a gente pegue uns ferros E eu tenho que falar com aquele cara ali em cima Eu terminei a missão com a mulherzinha ali embaixo Então eu acho que é esse cara aqui que eu tenho que falar Gimbota Eu sei que eu estou de Gimbota Não, quem é Gimbota? Ah, ele está longe de estar de Gimbota Ele não é nem aqui não Acho que era aquele cara ali Eu não sei onde é que ele está Esse cara aqui, ele quer 10 de ferro Mas será que a gente minerando essas pedras A gente consegue pegar ferro? Não Não tem nenhuma pedra que é minerada Tá vendo? Tem nenhuma pedra aqui que dá para minerar? Mas daqui dá A gente pega o ferro Como é que eu peguei? Ah, ferro eu peguei Como é que eu vou pegar ferro, moço? Ele quer que eu crafite, na verdade Isso vai demorar Ele quer que eu crafite o ferro Vai demorar, moço Tá, onde é que fica esse cara aqui? Nós temos que vir Aqui, ó A mulher mandou a gente vir aqui Esse é o mapa Esses locais aqui são cavernas Onde a gente vai Isso aqui são acampamentos de inimigos De goblins, entre outros inimigos Isso aqui são teleportes Fala que é que a gente vem aqui Aqui tem outro teleporte Isso aqui, isso aqui que parece um foguinho São lagos de manas Ou qualquer outra coisa Pode ser de mana Pode ser de ácido De vida Que diga Isso aqui é um Acho que isso aqui é lago de ácido Isso aqui Isso aqui é de mana ou vida Tá? Então O mapa é gigante Você viu que ele vai ter aqui, ó O mapa é gigante Galerinha, então Esse episódio vai ficando aqui Se vocês quiserem ver mais aí Uma série desse jogo aqui no canal Deixa o like de vocês aí Deixa nos comentários E até a próxima Tchau, tchau Fui Fique com Deus